Meninas, pra finalizar, né, aqui o nosso provador de bolsas, eu tô trazendo pra vocês essa bolsa aqui dourada, que ela é um luxo, gente, ela é maravilhosa, também toda em couro legítimo, e vocês sabem, né, que o couro, ele é pra vida toda. Ela é uma bolsa estruturada, pra quem gosta, tá, o tamanho dela é excelente, ó, aproximadamente dois palmos, a profundidade dela também é uma profundidade ótima, que cabe tudo, super prática, pode ser usada com bolsa de mão, e também no ombro, como eu tô mostrando aqui pra vocês, tá, a alça dela é regulável, então você pode usá-la mais curta ou mais longa, dependendo do que você prefira, e ela também é removível, o que deixa isso, a bolsa, é, deixa essa bolsa super prática pro nosso dia a dia. Gente, o dourado, eu não sei se vocês estão conseguindo perceber aqui, que o que me encanta nessa bolsa é essa textura aqui, ó, ela não é uma textura, um dourado liso, é uma textura em croco, eu vou mostrar de pertinho pra vocês, mas ela também tem um trabalho que deixa ela muito diferenciada. Dá um requinte, aqui ó, dá um requinte, dá um requinte, uma elegância, e gente, essa bolsa é muito bonita, eu particularmente amo, sou apaixonada, sou apaixonada por ela, veja só, gente.